Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje... É o maior pegador de pau aqui, mano. Você tá maluco? Essa pedra dá pra pegar, né? Me dá seu... Toma! Caraca, moleque, que agressividade a gente vê por aqui, hein? Toma! Vai ficar brabinho, né? Toma ali. No cantinho, no cantinho! Brau! O Xenri! Xenri, sei lá o nome do cara. Eita, desgraça! Mano, 2x0 no Alina Star. Quero riquezas inarráveis. Caraca, já caí numa... O que foi isso, papai? Não tem favorito. Vai ser um jogaço. Só bora! Testais! Veio um com a bola. Olha só o desempate. Nossa senhora! Que golaço! Sou, sou, sou! Ouviu ele? Só aqui, ó. Para passar a frente no placar, para jogar a pressão para o lado. Quase que eu derrubei tudo aqui agora. Olha só, para fazer! Cara! Que defesa fantástica! Que loucura! Que foi isso, moleque? Perdi nada, meu filho. Vem defendo, ganhando terreno no ataque. Ah, Lewandowski! Cara! Olha isso, moleque! Cantinho, hein? Meu Deus do céu! Eu morri? Meu Deus! Turbines! Ô, Melee! Cara! É bem complexo esse jogo aqui. Hum! Nossa! Esse aqui é que ganhou, mano. Agora eu estou nervoso. Brafa Nunes! Obviamente! Meu Deus do céu! Não, 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 não! Não, 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 não. Não aguenta! Ah, velho, eu não sei fazer os finishings, mas top bagarai, Liu Kang wins, né? Ixi, deu ruim. Ainda não estou pronto. Dale, moleque, dale. Caraca, toma a larga do que. Toma ali. Toma ali. Um player que é meio lento, tá ligado? Olha lá, mano, passa um xaraplau. Ah, mano. Fazer machadeta, mano. Você está maluco, mano. Meu Deus, é um chefão. Caraca. Meu Deus. Caraca. 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 Caraca, moleque. Meu Deus do céu. Caraca. 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 Obrigado.